Boa tarde, boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que você estivesse assistindo o vídeo. O carro de hoje é o 4 cilindros mais potente do mundo, Mercedes-Benz A45 AMG, com seu motor 2 litros, 16 óvulas turbo, depois eu falo com o familiar, gera 45.8 kgfm a 2.500 rpm, sim, eu estou meio ruim, mas é mudança de temperatura, já começou frio e complica, 45.8 kgfm a 2.500 rpm e 360 cv a 6.000 rpm. Motor dianteiro e tração integral, a pista é Alsace, França. O câmbio é o manual automatizado dupla embreagem com sete marchas, chamado de DCT-7 pela Mercedes-Benz Estrela de Três Pontas. O motor pertence à família M133, que tem boco, cabeçol de alumínio, duplo comando de volta variável no cabeçol de torcedor de corrente metálica, corretores variáveis, ó, turbo, intercooler e injeção direta, ó, deu uma leve dianteirada. E com isso se torna o 4 cilindros mais potente do mundo. A plataforma dele é a MFA MGCC, que serve, além do próprio classe A, ao CLA e ao GLA, que são carros de, originalmente, tração dianteira na Mercedes-Benz. Lembrando que esse foi o primeiro AMG com tração integral. Pra ter um, claro, pra ter um AMG de verdade no classe A, tiveram que colocar a tração integral. Depois o Mercedes-Benz padronizou a tração integral, né, na AMG. Ó a dianteirada que deu ali. Motor M133 tem diâmetro de 83 milímetros e curso 92, igual ao M270, igual ao M274, que indica que esse M133 é uma versão de alto desempenho, mudança de pistão, biela, cabeçote e modificações radicais nele, né. Turbo, obviamente, intercurso. Ó a traveirada que deu, e a dianteirada depois. Né, o que indica. O que indica sendo isso. Vamos deixar o 4 cilindros mais potente do mundo aí em ação. Lembrando que o GLA é feito no Brasil desde 2016. Ó a dianteirada que deu. Vamos à nossa dúvida. Será que ele bateu do lado da RX? Obviamente no assalto, porque na Terra ele não vai. Sem choro nem véu. No assalto, né. Lembrando, vamos ver, né. Potência ele tem. Ó a dianteiradinha que deu. Tração integral, né. Aliás, um carro que eu andei no mundo real também. E cor preta. Então, por isso cor preta. Ou seja, andei no mundo real e agora no mundo virtual. Sinto o M133 aí. Suspensão independente. Merck Versa de Ateira e Multilink na traseira. Bom, galera. Agora, vamos para a nossa volta rápida em visão externa. Bom, galera. Agora, volta rápida com o Mercedes-Benz A45 AMG. Colocando na pista seu motor 2 litros, 16 válvulas turbo. Seus 45.8 torque. Seus 360 cavalos na pista. Motor instalado na dianteira. Sua tração integral. E seu câmbio dupla embreagem de 7 marchas. Agora, a nossa dúvida. Será que ele bateu o Subaru WRX STI? Bom, só resta a volta rápida para ver. Vamos ver como ele fez isso, né. O peso dele é 1.555 kg. Olha, ele tem uma tendência a sair forte dianteira. Mesmo com a tração integral. Dá aula de entrada, depois volta. Vamos para subir para o café. E a nossa reta dos boxes. O câmbio dupla em 7 marchas mostrou-se competente. Assim como o próprio motor, obviamente. Depois, eu explico mais detalhes, né. Foi muito bem. Olha, ele já começa com a vantagem. Vem o S do Sena. Aí, o S do Sena não tem jeito. O carro dianteira mesmo. Olha. Aqui ele foi bem. E aqui ele dianteira, olha. Clementino Senando. Vamos para a reta oposta. Aproveitando a reta oposta. 0 a 100. 5 segundos. O que é uma ótima marca. Bateu o Subaru da BRX. Aproveitando o miolo. Uma leve dianteirada no miolo. É um mergulho, né, na verdade. Dianteirou. 60 a 100 quarta. 4.4 segundos. Ficou atrás da BRX STI. Nógico, o espírito, porque o campo do BRX é curto. Obviamente, para ali. Já o AMG, obviamente, não é próprio para ali, né. Tanto que não vai na terra se chama nevel. Só no assalto. Adianteirada. Adianteirada forte, hein. Na região do Pinheirinho, Laranjinha, Ferradura. É complicado. Se bem que o Subaru tem o motor Boxer, que ajuda a dar uma estabilidade melhor. Não que o AMG não seja no chão. Longe disso. É no chão. Mas, comparado ao Aldo Averi X, ele tem uma tendência maior a sair de frente. Que é um 4 sinininha, né. Acredito eu? Não Boxer. Que ajuste. Olha. Bico de pato. Depois vamos subir do café. Vamos pegar a subida do café aqui. Tempo de volta. Um minuto. Cinquenta e oito segundos. E cento e cinco. Cinquenta e oito milésimos. O que o deixou na quinta colocação. Entre o Chad Hellcat e o Camaro SSV8. Ou seja, ele ficou entre dois buscos com o carro. Foi muito bem. Mérito do motor 360 cavalos. Quebrou o WRX por potência. Sim, bateu o WRX. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL